Nós estamos aqui no Experience, no artefato dos principais endereços quando se fala de arquitetura e decoração da nossa cidade. Temos aqui vários empresários presentes degustando o charuto. E eu tenho o prazer de estar aqui com o meu amigo Luiz Maluf, que é tão difícil encontrar o Luiz Maluf em um evento social, que eu fiquei até surpreso, Luiz, em lhe encontrar aqui. Você tem toda a razão, eu não sou de circular muito, mas esse evento do Beto está muito prestigiado e eu vim dar um abraço no Beto e encontrar amigos como o Otávio, de mais de 15 anos de relacionamento comigo e com a revista Caras. E Luiz, me conte mais, vocês hoje, além da revista Caras, a editora tem vários outros títulos? E vocês têm a parte toda de conteúdo? É, a gente tem a Caras, a Contigo, Aventuras na História, Recreio e Ana Maria. Mas o nosso número hoje não é só mais venda em banca. Nós temos um número de internet, nós somos o quarto maior portal do Brasil, com 35 milhões de Unique Vistors e mais de 100 milhões de page views por mês. Então nós estamos investindo muito no digital, acreditando também nessa revolução digital que vem aí. A tiragem está sendo de quantos exemplares, Luiz? 150 mil exemplares. Hoje a revista Caras, a gente pode dizer que é a revista mais lida no nosso país. Pode dizer, porque ela está em todo o centro de circulação de pessoas. Então cabeleireiro, manicure, médico, dentista, qualquer centro que tenha uma circulação de pessoas, tem a revista Caras e ela é muito folheada, por em torno de 12 pessoas por revista. Luiz, você sabe o apreço, o carinho que eu tenho por você, por toda a sua equipe, a gente espera sempre estar junto desse case de sucesso que é a revista Caras e conte sempre com o Grupo Radar, com o Radar Television em todos os seus eventos. Nossa relação transcende as empresas, é com você, é com a Roberta, é com a Radar e a gente vai estar sempre junto. Um grande abraço. Luiz Maluf, obrigado. Obrigado. Obrigado.